Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando aqui para que nós possamos dar continuidade, né, a nossa resolutividade de questão aí do nosso concurso da Banca IDECAM, né, nosso concurso de Campina Grande, beleza? E nós vamos agora para a questão 45, tá? Lembrando que a nossa questão 44, ela estava com problemas de digitação e por isso, né, sugerimos aí a anulação da questão, beleza? Então vamos aqui para a questão 45. Bom, pessoal, aqui nós vamos nos deparar com o conhecimento mais ou menos de biossegurança, tá? Mais especificamente, pessoal, ó, o conhecimento aí de utensílios críticos, não críticos e semicríticos, né, ó, mais popularmente conhecido como a classificação de espalde, certo, gente? Então, ele vai dar aqui para a gente, ó, uma definição, tá? Vai dar esse espaço aqui e ele vai perguntar para a gente o que melhor preenche esse espaço de acordo com a definição que ele coloca, tá certo? Vamos só, pessoal, recapitular aqui a classificação de espalde, tá? Então, pessoal, todo utensílio médico de enfermagem, odontológico, tá? Ele é classificado como crítico, semicrítico e não crítico, tá certo? E o que determina ele ser classificado dessa maneira, pessoal, é exatamente a capacidade de infecção que ele tem de acordo com o contato que esse utensílio sofre, né, com o paciente, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui, ó. Quando eu tenho um utensílio não crítico, pessoal, tá certo? Eu tenho um utensílio que ele entra em contato sempre com a pele íntegra do paciente e devido a isso ele vai nos trazer um baixo risco de infecção, tá certo? Então, a classificação de espalde quanto ao artigo não crítico, ele vai garantir para a gente, né, que esse utensílio ele vai entrar em contato com a pele íntegra, tá certo, pessoal? Os artigos semicríticos, pessoal, eles são artigos que possuem o médio risco de infecção. Por quê? Porque eles vão entrar em contato com a pele não íntegra, certo? Ou mucosas íntegras, beleza? Então, pessoal, todo artigo semicrítico, ele vai entrar em contato com pele não íntegra ou com mucosas íntegras. Aqui, ó, é onde entra a grande maioria, tá certo? A grande maioria dos nossos instrumentais odontológicos, porque eles estão sempre em contato com a nossa mucosa bucal, nossa mucosa oral, beleza? Então, a grande maioria dos nossos utensílios odontológicos, eles são, no mínimo, semicríticos, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos agora para a classificação de espalde quanto aos artigos críticos, tal? Então, pessoal, os artigos críticos, eles vão estar sempre envolvendo aí procedimentos muito invasivos, tá certo? Como, por exemplo, os procedimentos cirúrgicos, tal? Eles vão entrar em contato com mucosas não íntegras, tá? E com tecidos estéreis, beleza, pessoal? Como, por exemplo, aqui na nossa área, tal, obxectomia, por exemplo, a gente sabe que aquela região lá, né, que é feita aquela cirurgia de remoção daquela gordurinha que fica aqui na bochecha, né, ó, é uma região estéreo, tá certo? E aí, pessoal, a gente toda vida que entra em contato com essas regiões que são estéreis ou com mucosa não íntegra, tá? A gente classifica esse instrumental, esse utensílio, como crítico. E é por isso, tá, devido a essas características que eu acabei de falar pra você, que ele é classificado como um artigo que tem um alto risco de infecção, beleza? Então, nós temos aqui a nossa classificação de spalding e vamos agora ver o que a questão tá pedindo da gente, tá, ó. De acordo com a classificação de spalding, os artigos são os itens envolvidos na quebra da barreira da pele ou membrana da mucosa ou que adentram a cavidade corporal estéreo, tá certo, pessoal? O nível recomendado de desinfecção para esse artigo é a esterilização, tá, ó. Então, gente, qual é a definição que tá envolvido aqui nessa afirmação aqui da questão? É o artigo crítico, né, ó. Por quê? Porque ele vai entrar em contato com pele mucosa não íntegra, tá certo? Ou cavidades corporais estéreos, beleza, gente? E todo utensílio crítico, tá certo, gente? Todo utensílio crítico, ele tem que sofrer o processo de esterilização, tá? Então, não pode ter nenhum tipo de micro-organismo, justamente porque ele vai entrar em contato aí com mucosa e tecido não íntegra. Tranquilo, gente? Fechadinho? Então, questãozinha aqui, ó, de classificação de spout que sempre vai cair na prova, né, ó, e caiu aqui nessa prova de Campina Grande. Beleza, pessoal? Se inscreve aí no canal, dá o like no vídeo e vamos para a próxima.